Elas querem o Caio Bass E se alguém me beat, então vamo que vamo E aí Godó Explode Funk Eu menorzinho não tinha uns que te mexia com ela Ela não dava bola, arrumei um trampo, tô ganhando bem Eu fui lá na agência, saquei o Corolla com as cordas pra fora Eu tô todo de preto, arrasto essa puta de canto pro beco Vai me dar, não arrasta, então trata o tapito Eu amo seu jeito de zapigada Não ligar pra nada, só quer vir sentar pro pai Só quer vim sentar pro pai, sentar pro pai Eu amo seu jeito, diz a pegada Não ligar pra nada Só quer vim sentar pro pai, sentar pro pai Eu amo seu jeito, diz a pegada Não ligar pra nada Só quer me sentar pro pai, só quer me sentar pro pai, só quer me sentar pro pai, sentar pro pai E aí Godó, explode fã Elas querem o Caio Paz E se alguém me beat, então vamo que vamo Aí Caio Paz E o menorzinho não tinha uns que te mexia com ela, ela não dava bola Arrumei o trampo, tô ganhando bem Eu fui lá na agência, saquei o Corolla com as cordas pra fora, eu tô todo de preto Arrasto essa puta de canto pro beco, vai me darão arrastar, então trata o tapito Eu amo o seu jeito, diz a pegada, não liga pra nada Só quer me sentar pro pai, só quer me sentar pro pai, só quer me sentar pro pai, sentar pro pai, pro pai Eu amo o seu jeito, diz a pegada, não liga pra nada Só quer me sentar pro pai, só quer me sentar pro pai, só quer me sentar pro pai, sentar pro pai, pro pai Eu amo o seu jeito, diz a pegada, não liga pra nada Só quer me sentar pro pai, só quer me sentar pro pai, só quer me sentar pro pai, sentar pro pai E aí Godó Explode Funk E aí, quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já, Godó Explode Funk, tudo em um só canal